Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui para mais uma aula da nossa série Como Integrar Fé e Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a dignidade do trabalho. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E olha, a Bíblia deixa claro que todo trabalho é digno. A gente vê em Gênesis que Deus trabalhou como jardineiro. Ele criou o Jardim do Éden. E, através da providência, todas as coisas que o Jardim do Éden frutificou, todas as coisas que ficaram disponíveis ali no Jardim do Éden, para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos também cuidar. Então, você vê que Deus se fez jardineiro nesse momento. Toda profissão é digna, todo serviço tem poder. Não existe essa de o trabalho intelectual ser mais importante do que o trabalho braçal. Isso não existe. O próprio Deus se fez jardineiro. O próprio Deus se fez carpinteiro. A primeira profissão de Jesus foi carpinteiro. Então, não existe essa de que o trabalho braçal é menos digno. Se o seu trabalho não envolve um grau de intelectualidade elevado, ele é menos digno do que qualquer outro trabalho, como cuidar de uma criança, como aguar um jardim, como ser lavrador da terra, se você é um agricultor, se você trabalha na agricultura. Enfim, qualquer trabalho braçal, ele é tão digno quanto qualquer outro. E esse é um entendimento importante que nós precisamos ter. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, você vê que Deus fala de domínio, que nós temos essa atribuição de dominar sobre os outros seres. As plantas frutificam, os animais se multiplicam. Mas nós temos uma coisa, a nós foi dado, por graça e misericórdia de Deus, uma coisa chamada consciência reflexiva, que nos diferencia de todos os animais. Um animal na natureza está buscando somente a satisfação dos próprios instintos. Nós podemos triunfar sobre os nossos instintos destrutivos. Nós podemos triunfar sobre aquelas inclinações brutais que nós temos, inclinações egoístas, inclinações egocêntricas. O homem tem a possibilidade de contribuir, de aportar valor à humanidade que nenhum outro animal ou qualquer outro ser vivo pode fazer, que é valores fraternos, justiça, bondade. Todas essas são escolhas que nós podemos fazer, nos espelhando. Talvez você tenha assistido a aula passada, onde nós falamos sobre o design do trabalho. Deus foi o grande desenhista do universo, do cosmos. E ele nos ensinou que o trabalho nos dignifica, que nós podemos aportar valores fraternos, valores como bondade, valores como altruísmo, que foi exatamente o que ele fez conosco através da sua graça e da sua misericórdia. A minha pergunta hoje para você é a seguinte, como você utiliza hoje o seu trabalho para aportar valor ao mundo? Não naquele pensamento mesquinho de que o trabalho é um fardo e que você não vai trabalhar para enriquecer o patrão. Isso é um pensamento muito pequeno, é um pensamento fútil, é um pensamento muito mesquinho. Na verdade, você não trabalha para o patrão, você não trabalha para o seu empregador, você trabalha para a sua dignidade. Essa é uma chave importante de virar na nossa mentalidade. O nosso trabalho é para o nosso engrandecimento moral, é para que nós tenhamos ali a oportunidade de fazermos como criaturas semelhantes, que têm atributos da natureza de Deus, do caráter de Deus, nós tenhamos a possibilidade de usar o nosso trabalho para aportar esses valores e esses atributos. A minha pergunta permanece. Como hoje você utiliza o seu trabalho para aportar valores fraternos aos seus colegas de trabalho? Como que hoje você enxerga o seu trabalho como meio para honrar a sua família, para honrar seus filhos, para honrar a graça da vida, a glória de Deus, na hora que Ele te deu essa oportunidade única de vir aqui na Terra fazer aquilo que te corresponde como ser humano, como filho de Deus, como cristão. Então, essa mudança de mentalidade, ela faz toda a diferença. Se você carrega o seu trabalho como um fardo, você vai ter um tipo de relacionamento tóxico. O seu trabalho vai ser algo abusivo para você em qualquer circunstância. Mas se você encara o seu trabalho como fonte de vida, se você encara o seu trabalho como meio de honrar a graça de Deus, de honrar a tua família, de honrar a tua dignidade, se você pensa no seu trabalho como meio para o teu engrandecimento, para mostrar a sua verdadeira natureza em Cristo Jesus, isso vai fazer você ter uma relação muito mais harmoniosa com o teu trabalho, independente do clima que você encontra à sua volta. A maneira como você dá respostas às circunstâncias no seu trabalho diz muito sobre como você pode aportar ao mundo valores que foram dados a você através da graça e a misericórdia de Deus. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Te espero amanhã às 6h30. Grande abraço e até lá.